Mas, continuando a falar sobre moda, nós vamos mostrar o sucesso que foi o lançamento do portal da nossa querida consultora Cláudia Manhães, que aconteceu em Colatina. A consultora de moda Cláudia Manhães lançou em Colatina seu novo site, que é um portal destinado aos profissionais do setor de moda, com colaboradores nos principais centros de moda do mundo. O lançamento foi patrocinado pelo Simvesco, que é o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Colatina. O portal beneficiará o maior polo de confecções do estado do Espírito Santo. Tudo o que nós procuramos no mundo da confecção está dentro do portal. Todas as modas, tendências que tem na moda. Agora a gente não precisa mais ir para Paris, Milão, que a gente acha aqui dentro do portal da Cláudia. É um portal que traz muito benefício para as empresas daqui, principalmente por trazer as informações em tempo muito rápido para cá. Então, principalmente agora para o shopping atacadista, que as pessoas precisam de estar inovando e apresentando material em tempo muito rápido, ele traz muitos benefícios. O que nós podemos observar no portal elaborado pela Cláudia é que nós temos no único local informações selecionadas, de forma segura, com agilidade, de forma instantânea, feitas por um profissional que tem know-how, que tem conhecimento e que vem disponibilizar no único local informações que atendem a necessidade tanto da indústria quanto do varejo. Isso tudo a um custo viável que permite o acesso a muitos profissionais do setor. Eu já conheço a Cláudia tem mais de um ano, ela já me apresentou todo esse projeto, mais de um ano. Eu assinei, a gente já está acompanhando ela terminar o trabalho. Eu achei isso muito importante porque o que ela colocou lá está bem definido, está bem escolhido, está bem direto para aquilo realmente que a gente precisa. A gente não precisa estar clicando um milhão de imagens para achar uma. Ela já definiu bastante para a gente a correria do dia a dia, né? Então ela já simplificou um pouco para a gente trabalhar. Eu gostei muito do site. Veio na hora certa, porque a gente está começando o inverno agora, né? A gente trabalha com coleção, a gente está começando o inverno agora. E isso vai ajudar bastante, porque a gente já tem alguns pontos de informação, mas quanto mais, melhor. Parabéns, Cláudia Manhães. Que Deus abençoe ainda mais o seu sucesso e a sua parceria aqui no Destaque Empresarial.